Que a gente tá entre amigos, tá? Sempre que tiver um pardo, o pardo o que que é? Não é aquele negão, também não é o branquinho, é o moreninho da cor dele. Esses caras, tu tem que desconfiar de todos, todos que tu conhecer. Essa cor é uma mistura de uma raça que não tem caráter. É verdade, isso é estudo. Todo pardo, todo mulato, tu tem que tomar cuidado. Não mulato tipo o Pedro, Pedro é tipo pra índio, tipo chileno, essas porra. Tô dizendo o mulato brasileiro, entendeu? Os pardos brasileiros. São todos mau caráter, não tem um que não seja.